mas agora é impublicável Bola levantada, olha o gol, olha o gol Gol do Cruzeiro Marcelo número 11 Aos 29 minutos e 30 Num cruzamento Donato rolou a bola, Ricardinho levantou Olha aí, o Marcelo veio E fuzilou de cabeça o goleiro Tafarel Veja de novo No levantamento do Ricardinho A cabeçada fulminante de Marcelo Agora Atlético 3 Cruzeiro 1 no Mineirão